Fala galera, JN Televisão de volta aqui ó essa noite maravilhosa, noite de lançamento do livro do nosso querido Zé de Abreu e olha só rapaziada eu tenho a honra de receber esse cara que eu sou fãzaço, de verdade o pessoal fala, mas você não pode falar que você é fã, não, eu falo que eu sou fã sim porque todo mundo que passa aqui que tem uma história importante pra televisão, pra cultura brasileira pra cultura mundial, a gente tem que ser fã, a gente tem que agradecer porque esse cara já tá mais tempo do que eu nessa área do jornalismo, 25 anos de rádio 25 anos de rádio 25 anos, então assim é uma inspiração sim, eu tenho que aplaudir de pé porque se não fosse esses caras que estão desde há 20 anos, 30 anos, 50 anos de rádio de TV, eu acho que hoje eu não estaria tendo essa possibilidade de fazer entrevista ô Jefferson, obrigado pelas suas palavras, pelo seu carinho e eu acho assim que nós devemos ser quem nós realmente somos, eu acho assim, você quer homenagear alguém? Homenageie você quer falar bem? Fale, mas você também quer falar mal? Fale também seja você, seja transparente tem muita gente que fala, ah não pode falar isso, não pode falar bem, não pode falar mal, não pode elogiar, você não pode nada, então você é o que? Um robô? Você é o que? Você é mais um? Exatamente Os grandes profissionais são aqueles que fazem a diferença e pra você fazer a diferença você tem que ter o que? Uma essência Exatamente E você tem essência, então use-a Muito obrigado, galera Ou seja mais um, ou você usa a sua essência, ou seja mais um Eu tô sendo, ah, usando a minha essência e eu tô aqui com o grande Ricardo Tofanello, esse grande radialista, grande apresentador grande figura também, porque onde você chega né Tofa, todo mundo te recebe com muito carinho, com muito amor né? Ah, eu gosto né, de fazer amigos, eu gosto de realmente estar com pessoas alegres com pessoas do bem, eu gosto de fazer amizade, e eu gosto de ser sincero e transparente, quem eu gosto eu gosto, quem eu não gosto eu peço licença, né, eu sou realmente assim. Isso é verdade Tofa, conta pra gente agora, você tá na Band FM tá vivendo um grande momento né, como que tá sendo pra você tá com o pessoal da Band Então, eu tô gostando muito da Band, né tamo com uma afiliada e convido o pessoal também pra conferir o portal da Band, o bandflembrasil.com.br Ó, então se você ainda não conhece o portal da Band, fique esperto, porque aqui na descrição dessa entrevista com o Tofa, vai tá o link aqui pra você não ficar com o... Eu não encontrei, não tem desculpa, vai na descrição, deixa o like, aproveita aí ó, segue o Tofa nas redes sociais também, porque é uma pessoa incrível todo mundo gosta do Tofa Arroba Ricardo Tofanello Se quiser fazer um pix também, tá fique à vontade Se quiser fazer um pix melhor ainda além de seguir... 2, 9, 8, 5, 8, 1, 9, 7, 8, 4, 5 Aí ó o número do pix do Tofa Cara, que sensacional Tofa de verdade, tô muito feliz em reencontrá-lo viu, você é uma pessoa como falei que eu gosto bastante Mas olha, deixa eu te falar uma coisa você sabe que eu gosto, né, de dar entrevista com maquiagem e eu não passei maquiagem Será que a gente não pode fazer de novo? A gente vai lá no banheiro e você me dá uma pintada? É, o problema que eu esqueci é o meu estojinho de maquiagem em casa mas a gente dá um jeito É bom lutar, pessoal Um beijo! Gente, esse aí é o Ricardo Tofanello e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas Valeu! Tchau! 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 Tchau!